Eu vou pular na e-smoke pra fazer Phelps aqui. Acho que você tá montado, se a gente tiver falando, tá? Fazer Phelps. Tem uma rápida, dá uma rápida. Tem um B. Na e-smoke com Murtin. Só dois. Tem um cara perto aqui, eu acho. Tem um B. Não acredito. Um B lá embaixo, lá embaixo. Vou deixar aqui.